Música 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 Amém. 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 Então, muito obrigado, eu vou me aliviar aqui porque tem muito tempo, eu vou só anunciar uma pequena annonça, eu organizar um concerto em Bruxelles, para os que vão estar em Bruxelles em janvier 2023, eu vou te aliviar 45 anos, não veja como assim, eu não sei que eu tenho 20 anos, eu tenho 45 anos, então venez de novo para o concerto em Bruxelles, isso seria um prazer de me ver agora, que Deus vos bendiga, que Deus vos bendiga, que Deus vos bendiga, que Deus vos bendiga, que Deus vos bendiga. Obrigado.